Nós passamos décadas desenvolvendo meios para não deixar transparecer nosso medo e os cálculos autocentrados que se originam dessa base de medo. Essa é uma prática coletiva que parte desde o indivíduo até seu agrupamento nacionalista. Todos fazem isso porque compactuam da ilusão de que o medo é algo natural e extremamente necessário. Mas quando você se torna sensível ao movimento do próprio medo, ninguém mais consegue esconder de você a sua estrutura insegura, confusa, dependente e calculista. É só você analisar uma criança de 2 a 4 anos. Você não vê medo nela, cara. A criança não é natural, ela é espontânea, porque ela não tem noção ainda dessa palavra, desse sentimento. Pou um tempo, com o condicionamento da família, do meio da sociedade, eles vão implantando isso na criança. Você pode ver que a personalidade da criança, ela muda totalmente as suas atitudes. Porque até ali não existia essa tão pequena palavra, esse sentimento. Isso aí foi implantado em nós. A criança, em qualquer ambiente que ela esteja, ela tem um comportamento natural dela. Ela não se adequa ao ambiente. Então a criança, ela chora quando ela quer chorar, ela se joga no chão, ela não come se ela não quiser. Se ela estiver com sono, ela deita em qualquer lugar, ela dorme em qualquer tipo de ambiente. Passando disso, não, né, cara. Quando você é moldado, quando você é condicionado, quando é introduzido esse medo em você, aí você vive se adequando aos locais, às pessoas, às ambientações, de acordo com aquilo que foi implicado em você, cara. Não posso fazer isso, não faça aquilo, seja assim, seja sábio. Então o condicionamento do medo, né, ele causa as suas ações, as suas implicações e as suas consequências. Se você não fazer isso, vai acontecer isso com você. Se você fazer aquilo, aquilo vai acontecer. Então esse medo aí é uma barganha, né, cara. Como a estrutura é egoica, ela é interesseira, ela tem um cálculo autocentrado, ela age em cima do medo, do retorno e do benefício, né. Antes do implante do medo por parte dos adultos significativos da criança, ela mesmo tem um despertar do medo naturalmente quando ela se percebe isolada. Que esse é o maior medo nosso, o medo da solidão, o medo do desamparo. Vê uma criança perdida num supermercado aí, na rua, é ali que espanta, estala tudo o medo nela, né. Quando ela se vê desamparada, quando ela tem o senso de estar separada, né. E aí que começa todo o medo. E aí fica fácil o implante do medo, das demais formas de medo que a cultura cria. Toda essa adequação que a criança começa a ter é justamente por causa do medo do desamparo, o medo do ostracismo. Esse é o controle que vai no adulto, vai até a fase adulta. A base é esse, é o medo da solidão, o medo do desamparo, porque essa estrutura, ela não desenvolve autossuficiência psicológica. Exatamente isso, isso já ocorreu comigo quando eu era criança. Eu fui criado com meus avós, né. Eu morava ali no centro, em Santa Cecília. Eu fui até o... Se não me lembrar, acho que foi lá do Lago do Arocho que eu fui ali. E meu avô, ele chamou de andar rápido. E eu, deslumbrado, né, com painel, os outdoors, né, que tinha, iluminados, né. Era mais ou menos de tardezinha. E eu, deslumbrado com aquilo, comecei a analisar as coisas ao meu redor, né. Meu avô foi embora pra frente, cara. Quando eu olhei pra trás, quando eu olhei pra frente, eu me vi perdido. Aí entrou um desespero tremendo, né, cara. Pô, e agora? O que eu vou fazer? Porque você não tem aquela figura, referência, um adulto do seu lado, né. Realmente o medo se instalaria nesse momento aí. Tem aquele ditado popular, né, cara. A gente sente tanto medo. Nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos, né, cara. O caixão só cabe um, né. Não cabe uma família inteira. Não cabe dois. Não cabe bens, não cabe nada, né, cara. Nós pelados, né, cara. Eu não sei porque de onde vem essa instalação desse medo, né, cara. Do coelho da vida. Principalmente na fase da velhice, né, cara. Acho que todo medo de todo idoso, cara, é acabar sozinho, né. Por isso que acaba constituindo família, né. Pra ter alguém pra cuidar da velhice. Pra ter algum companheiro. Casa pra ter algum companheiro. E sempre é um juntamento, né. Aproximação do outro é sempre por conta do calcão do centro. Tá do medo, né. E é desse esforço pro ajustamento que todos nós vamos desenvolvendo esse impostor. Vamos nos tornando hipócritas sociáveis. Exatamente. O medo, né. O medo da exclusão. O medo de ser excluído. Não se adequar a um grupo a uma determinada religião societária. Mesmo que você tenha ideias contrárias daquele grupo que você está se envolvendo. Você acaba aderindo ou maquiando ou criando um personagem de alto interesse, né. Por aquela cultura, aquela religião, aquele meio ambiente. Por um ponto de ficar só, né. De não se adequar, de ser escolhido, de ser estipado, né. E a gente vai se mudando. Vai criando personagens. Cria personagens em casa, cria personagens no trabalho, cria personagens na igreja, com os amigos, na sociedade, onde frequenta, né. Aí a pessoa tem aquela imagem. Nossa, aquela pessoa é tão legal. Nossa, aquela pessoa é tão sociável. Aí você sai dali e fala, puta que eu parei, eu não aguentava mais desse lugar. Aí você fica louco, você fica ali mudando, cara. Aí sorri sem querer, né, dar risadas de piadas que você não acha engraçado. Você entra em assuntos que não te interessam por conta da interação. Então, tipo, a gente vai adquirindo diversos personagens a decorrer da vida aí, né, cara. Sendo que não é você ali, né. Não é sua vontade, não é a sua ideia, não é o seu modo de vida. Esse medo surge quando há a identificação de um personagem, de você como separado de tudo o que é. Enquanto a criança não tem esse senso de pessoalidade, enquanto ela não se percebe separada de tudo o que é, não há esse problema. A ilusão de separatividade é que cria isso. E essa ilusão de separatividade só é percebida se o indivíduo tem um vislumbre do estado incondicionado de ser. Porque veja, o ser passa a ser condicionado como algo separado de tudo o que é. Quando o ser deixa de sofrer esse condicionamento de separatividade, que é vivido isso na experiência desse estado incondicionado, a gente percebe que nós somos tudo e que tudo somos nós. Então, ali tem paz, tem sossego, não tem briga nenhuma, não tem ajustamento, não tem nada. É um momento de quietude. Agora, quem não viveu isso, escuta isso que nós estamos falando, acha que é puro delírio, né, velho? Porque a ilusão nele e no meio impera, né? Então, por isso que a gente não tem esse tipo de assunto com qualquer pessoa. Porque se não, para os demais, isso aqui que a gente está falando aqui é papo cabeça, né, cara? Quem não viveu isso, não viveu uma crise iniciática, não passou por esse vislumbre, que não teve esse momento aí que nós tivemos aí. Não sei o que a gente está falando, né, cara? É falar javanês, né? É falar, o cara está delirando, cara. Não existe uma pessoa desse jeito. Uma pessoa desse jeito assim que a gente está apontando é como tido uma pessoa louca, né? Não é normal, né? Para os normóticos, esse tipo de comportamento incondicionado não é normal. É uma pessoa esquizofrênica, é uma pessoa louca. Porque, eu falo, é impossível viver dessa forma aí para eles, né?